Quiet! Eu quero que eu passei! Quiet! Eu quero que eu passei! Eu quero que eu passei! Eu quero que eu passei! Algo anda mal! Eu quero que eu passei! Quiet! Pelagirlos do outro lado! Não! Quiet! Mas o que aconteceu? Ganham! Tentei! É isso aí! É isso aí, gente? Certo, você é isso aí! É isso aí! E humana você já tá! O que foi? Ahahahah Que tonho de limite... É isso aí! Que quão as suportes? Tô! A ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau.